Por favor não venha com mentiras pelo amor de Deus As mentiras e falsas promessas nos fazem chorar Se você não me quer eu aceito a realidade Prefiro ouvir uma triste verdade Do que mil mentiras para me agradar Você nunca fez um sacrifício pelo nosso amor Não reclamo, mas me deixa triste seu modo de agir Se você não me quer eu aceito a realidade Prefiro ouvir uma triste verdade Do que mil mentiras para me agradar Não, não quero piedade Amor pela metade É pouco pra nós dois Não, não repare meu jeito Desculpe querida, mas eu não aceito Ser feliz agora e sofrer depois Você nunca fez um sacrifício pelo nosso amor Não reclamo, mas me deixa triste seu modo de agir Se você não me quer eu aceito a realidade Se você não me quer eu aceito a realidade Prefiro ouvir uma triste verdade Do que mil mentiras para me agradar Não, não quero piedade Não, não quero piedade Amor pela metade É pouco pra nós dois Não, não repare meu jeito Desculpe querida, mas eu não aceito Ser feliz agora e sofrer depois Até que eu não canto, olha a pés Vai acontecer É uma música alta, bicho